E olá aprovado, olá aprovada no concurso nacional unificado, porque quem fizer aqui o nosso curto de redação, eu tenho certeza que vai conseguir uma nota muito boa para aprovação, porque não está muito difícil, basta estudar, mesmo que você só tenha feito uma redação na vida ou nunca tenha feito redação, eu vou ensinar passo a passo aqui. Nós vamos aqui, é um livro, é um e-book que está lá na Amazon, que ele foi inicialmente feito para o pessoal do Enem, e não por menos nós fizemos uma adaptação aqui para o concurso nacional unificado, ou para qualquer prova de redação que você vai fazer também serve, porque não tem uma receita de bolo diferente das demais, é sempre igual. Uma redação é sempre a mesma coisa, é você ter o domínio da língua, é você ter o domínio da formalidade de como a redação deve ser feita, mas também você saber exatamente qual é o tema. Então, o tema você já vai estudando, que nós temos nos nossos canais no YouTube, em outros locais, que nós falamos sobre tudo, sobre os principais temas, para você ficar de olho nesses temas e ficar vidrado, ficar fixado para você entender. E, na parte formal, aqui, esse pequeno curso de redação técnica, redação especial para o concurso nacional unificado. Meu nome é Rona Botelho, eu escrevo em vários locais. Se você procurar na Folha de São Paulo, você vai ver que eu tenho artigos na Folha de São Paulo, tenho no Estadão e tenho em vários locais. Na Amazon, eu tenho um contrato fixo com eles, e você vê que eu tenho vários livros lá também, enfim, escrever eu gosto, e eu estudo todos os dias e eu posso ensinar vocês. Esse livro que eu vou ler com vocês, que é a capa aqui do lado, é a técnica de redação especial para o concurso nacional unificado. Ele, inicialmente, era por Enem, mas eu fiz aqui uma repaginação, fizemos aqui, demos uma olhada e não foi muita mudança, mas nós resolvemos fazer, então, a leitura de algumas partes desse livro, para a gente fazer um curso para as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, sem nenhum problema. Então, nós temos uma parte desse vídeo, que é a parte gratuita, a parte que nós temos a degustação para vocês até os 5 minutos, e depois dos 5 minutos nós vamos fazer, então, um aprofundamento, conversar mais sobre uma redação, como é que se começa, qual é a estrutura. Existem alguns macetes que servem para todos os casos, e mesmo que você nunca tenha feito uma redação na vida, após essa nossa explicação, após uma pequena leitura, porque também você precisa de esforço, não é nada de graça, e após isso você vai conseguir fazer uma redação e vai tirar uma nota alta nesse concurso, e garantir a aprovação se você fizer o mínimo das questões exigidas no edital. Não está muito difícil, principalmente do ensino médio, as questões de nível intermediário do oitavo edital, são muito legais para você fazer, você ter uma boa colocação, e tendo uma boa colocação, o cadastro de reserva, aquelas pessoas que não são chamadas, estão dizendo que será o número astronômico, muitas e muitas pessoas serão chamadas, eu espero que sim. O curso público é uma garantia de um emprego estável, uma garantia de uma vida tranquila, não é? Às vezes a pessoa não quer, como eu, eu gosto de bagunça, eu gosto de advogar, eu gosto de escrever, eu gosto de um pouco mais de diferente, já estudei muito para concurso, já que eu cheguei a passar alguns, mas eu gosto mais da vida um pouco mais agitada. Então eu vou jogar para o lado, eu vou tirar aqui a nossa imagem da capa, aqui que está na Amazon, você entra lá, está R$ 5,99. É muito barato este livro na Amazon, mas o nosso curso aqui, dependendo da plataforma, ele vai sair em várias plataformas, não vou citar nomes aqui, mas que vendem cursos online, então cada uma vai estar o preço, mas é sempre o preço mínimo da plataforma. Tudo isso para vocês terem o melhor, o proveito, para vocês que eu sei o quanto é difícil o custo das coisas quando você está estudando. Então, tirou, beleza, agora vamos começar então a leitura. É, Thomas Orr, por que Thomas Orr? Porque eu costumo usar esse codinome na Amazon. Olha, essa frase eu quero ler, ó. Grandes espíritos sempre encontraram oposição violenta de mentes medíocras. A mente medíocre é incapaz de entender o homem que se recusa a se curvar cegamente aos preconceitos convencionais e prefere expressar suas opiniões com coragem e honestidade. Albert Einstein falou em 1919 de março de 1940. Então, mesmo que as pessoas digam que você não pode, que você nunca fez uma redação e que você não deve fazer o concurso, que isso não é para você, que as pessoas estão muito preparadas, mas diga que não, diga que você vai fazer sim. Eu tenho certeza que você vai passar, você vai passar. É só você estudar um pouquinho. Vamos embora. Vamos embora. Olha lá. Aqui é o sumar, introdução dos quatro passos. Quais são os quatro passos que eu falo muito aqui sobre, que eu vou falar muito, na verdade, que é o passo da estrutura básica, o conteúdo e a proposta de intervenção. Marque bem. São três, são quatro passos, mas o dois e o três são praticamente juntos. Que são a estrutura básica, que vem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, quando você divide uma redação em etapas, para você fazer a redação em etapas, no caso, ela pode ser, inclusive, um artigo de opinião, enfim, o que você for escrever, até a petição inicial e tudo, e você, em vez de começar a fazer de uma vez, você entende que tem que fazer ela separada, você faz ela por partes, você consegue desenvolver muito mais. Hoje em dia, por exemplo, eu, que já tenho um pouquinho mais de... de... sim, porque eu escrevi bastante, escrevo bastante. Então, essas técnicas, esses passos, eu já faço praticamente naturalmente. Mas quando você não tem essa pegada, você não escreveu muito ainda, então você divide passos, faça a redação em passos, faça a redação em partes. E daí sim, você começa a desenvolver. Se você olhar para o texto, olhar para a proposta da redação e olhar para o que você precisa fazer, aí você acaba não fazendo, você acaba travando. Tá bom? Então, aqui fica, aqui nos seis minutos, até passei um pouquinho, nós paramos aqui para o pessoal que é a parte de degustação gratuita. Então, é isso, ó. São, vão ser quatro passos, depois vai ter escrita criativa, vai ter um pouquinho de escrita criativa, e no final, nós falamos sobre a arte de emocionar, as formas de leitura, porque para você escrever bem, você precisa ler bem. Leitura complementar, inspecional, analítica, sintópica, que é do Mortimer Adler, que é um grande filósofo, que já faleceu, mas é contemporâneo nosso aqui. E aí você consegue muito bem entender melhor. Para escrever bem, você precisa fazer a leitura. Aí vai ter uma parte de leitura profunda, que é uma leitura quando você faz a leitura um pouco mais focada. Você tem vários tipos de leitura. Você pode ler alguma coisa simplesmente pensando em ler uma rede social. Você lê, tem nenhum problema de você ler rede social, mas você lê sem atenção, e aí está tudo certo, porque não precisa mesmo ter muita atenção. Agora, um livro técnico, um livro que você vai ler para aprender, você precisa fazer a leitura profunda. Então, o nosso curso de escrita, ele também envolve a leitura, porque sem leitura você não consegue fazer a escrita. Mas, como eu disse, o principal aqui são os quatro passos. O primeiro passo, estrutura básica, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. O segundo e terceiro passo é o conteúdo, é o que você tem dentro mesmo da redação, é o que você vai apresentar mesmo. E o quarto passo é a proposta de intervenção, que seria, se for uma redação em nível de Enem, ou se for uma dissertativa, alguma coisa assim, você precisa ter uma proposta final, o que você achou, como se fosse uma conclusão. Então, não dando uma proposta de intervenção, não seria no sentido exato de ter um desfecho, ou você inventar alguma coisa, não. É você dizer no final o que você entendeu, o que poderia se mudar, o que não poderia. É mais ou menos assim, mas eu vou deixar isso agora para o nosso curso completo, beleza? Então, para quem está apenas na degustação, até um forte abraço, e aqui nós continuamos com as pessoas.